6,55 MG Record vai mostrar pra você na edição de hoje Imagine apanhar por quase 10 anos e sofrer as mais diversas humilhações dentro de casa Mas a vítima deu um basta e denunciou o agressor à polícia Hospital no Vale do Aço precisa multiplicar o número de doadores de sangue Ainda mais nesta época do ano, com a proximidade de feriados E os temporais não dão trégua na região Outras prefeituras são obrigadas a decretar situação de emergência Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste facebook.com.br TV Leste